E aí, fãs aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, cara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, teve muitos pedidos, Maokai Jungle na área pra vocês, a gente vai tá indo contra um Blitzcrank na Jungle, isso vai ser engraçado. Maokai, vamos falar sobre nossa árvore querida. Champion extremamente sólido, tava sendo bastante feito na Jungle, depois tava bastante sendo feito no Top e agora voltou pra Jungle de novo. Eu joguei várias partidas com ele, inclusive quando eu caio Jungle nas Rankeds, eu acabo pegando Maokai. Ele é um monstro, cara, essa árvore é do mal, velho, tipo, sério, ela fica muito tanque, dá dano e não morre por causa da passiva, junto com a passiva do Uchi. A passiva do Uchi não, desculpa, a ativa do Uchi. Que é o seguinte, a cada 5 skills soltas por qualquer pessoa que tá perto de você, o seu próximo hit recupera uma porcentagem da sua vida, da sua vida máxima. Então, tipo, bota isso numa teamfight, você tá lá na teamfight, skill soltando pra todo lado, essa tua passiva toda hora vai se tacar. Então, toda hora você vai tá se curando, velho. E, querendo ou não, você é tanque, se você é um tanque que tem cura, você é idiota. E nessa matemática você ganha o jogo, tá? Vamos fazer aqui um achete, normalzinho, start de Jungle, começa com as nossas mudas. E a gente vai começar o nosso sapinho. Tranquilo. Pingar ali. E aí, tipo, ele voltou pra Jungle novamente, por causa do nosso lindo item, Cinderhook. Que é esse encantamento verde aí. Que tem o bagulho, a brasa de Bami, eu nem sabia que chamava brasa de Bami em português, enfim. Que que é esse item? É uma Sunfire, velho. É uma Sunfire idiota pros Jungle. Muito mais barato. E, conforme o tempo passa, ela estaca 10 vezes, tipo, vai aumentando de 5 em 5, eu acho. Deixa eu ver. A cada stack? Não. Pera. É. Calma, 5 mais 1 por nível de campeão. Calma. Calma, 16, dano, mas... Isso aumenta, por quê? Tá. Eu sei que vai aumentando conforme você fica perto dos Minions. E estaca até 10 vezes, dando mais dano no foguinho. Esse foguinho, caras, você comba isso. Por exemplo, o time deles tem um Zed, tem uma Jinx. Não sei se esse Blitz vai ser AP ou se vai ser AD. E tem um Kennen. Se esse Kennen não ficar afidado, a gente mete armor. A gente faz o quê? A gente faz esse bagulho. A gente faz um pouco de vida. A gente faz o... A armadura de espinhos. E a gente smita esse sapo. O quê que acontece? A gente se enfia no meio da teamfight. Os caras morrem só de bater na gente. Porque o quê que acontece? Vai dar o dano do fogo. Vai dar o dano do sapo. Voltando neles. E vai dar o dano da armadura de espinhos. Voltando. Eu esqueci de colocar as mudas, velho. Puta que pariu. Eu fui falando aqui. Caras, vocês colocam as mudas no 1,25, tá? Caralho, que merda. Enfim. Tá, não prejudicou tanto assim. Mas coloquem as mudas no 1,25, tá? No 1,25 você começa a estacar as mudinhas aqui. Que dá bastante dano na hora que o sapo nasce. Ajuda bastante. Enfim. Faz o blusinho aqui tranquilo. Faz aqui, já vai pro red. Até chegar no red já tem o smart de novo. Usou outra poção aqui, né? Que não tá fácil pra ninguém. Vamos nessa. Então, tipo, o pensamento dos itens que eu falei pra vocês. Sapo, mais Thornmail, mais esse item e First Blood dos Ed inimigos. Porra. O que que acontece? É o mesmo pensamento do novo Godir. Você faz ele tanque com encantamento verde. E... E aí vai juntar tudo isso, mais o dano da Fênix. O dano da Fênix é idiota, então... Vocês podem fazer as contas disso numa teamfight. O que que acontece? É bem strong aqui. Esse cara vai base. Ele, é, ele tá indo base. Foda-se. Tem que ser muito crazy pra ficar na lane com essa vida. Ok. Vamos base. Então, eu vou fazer o item roxo. A gente tem bastante CC já, então roxo é bom pra ter um sustainzinho. Mas não é sempre que eu faço roxo, tá, cara? Às vezes eu faço azul. Esse aqui. Que dá o slowzinho, é bem interessante também. Eu vou ajudar esse cara no top. Double kill no bot. Tipo, o jogo começou extremamente bad com o mid e o bot perdendo a lane. Só falta o top mesmo. Complicado. Vamos tentar ir no top. Ele vai usar o... O rainho dele, mas... É só ela acertar o bagulho, velho. Ah, não, velho. Meu Deus. Como que a pessoa errou o bagulho parado, velho? Eita, tio. Como assim? Não faz isso comigo. Nem brinca. Ele vai guardar por aqui, eu tenho certeza. Ele vai atacar outro shuriken. Pra ver se tem alguém. Vou ficar nessa ponta aqui. Foda-se. Depois eu volto. A gente tirou o flash dele. Vamos tentar ir no mid agora, né? Porque não tá fácil as coisas. Zed de skin perdendo pro Zed sem skin. Tô aqui. Pegamos o cara. Tem um blitz aqui. Puta que pariu o dano desse maluco. Eu vou acabar morrendo nessa zoeira. O Zed me abandonou, mano. Não faz isso não, tio. Por que que o nosso Zed tá sem dano? Ah, ele só tem uma espada longa, né? Tem um blitz aqui. Tá bom. De repente fazer esse slowball, eu acho. Não sei. Beleza. Já vimos que a gente não pegou um time muito sucesso, né? Então... Complicado. Vamos fazer a bota. O nego já tá pedindo gank. Lobote. Deixa eu ver. Foda que é um trash, velho. Gankar trash é um inferno. Jinx tá 2-0. Ah, Jinx já tem BF, velho. Putz. Seis minutos de jogo. Bad, hein? Ah, é blitz jungle, né? Pode crer. Esqueci que era blitz jungle, cara. A gente deu bastante gun, que foi mal sucedido, porque... Nossa, o mid não tinha dano e o top errou o quê? Então, não sei. Vamos ver. A gente perdeu muito tempo, né? Nessas tentativas aí. Não deu nada. Tem uns ed aqui. E aí, tem outro. Puta que pode, eu tô morto. E aí, tem outro. Os caras já vão levar essa torre, não vai ter muito o que fazer. Eu posso fazer isso aqui e tentar focar no mid no top. Nem adianta tentar ir bot, porque, tipo... Já era, casa perdida. Se você é jungle e o cara começou a te encher o saco pedindo gank, sendo que ele tá perdendo a lane dessa maneira, tipo, desiste da causa, velho. Na boa, desiste da causa, porque... Não rola. É perigoso você ir lá e morrer ainda, então foca as outras lanes que é melhor. Acredita em mim. Ah, os caras tão aqui, velho. Enfim. Ah, eles tão fazendo drag. Eu nem tenho como parar isso. Tô sem smite. Acabei de smitar o bagulho ali. Meu Deus, o dano da Jinx. Caralho. Por que o trechão ainda tá aqui, velho? Ah! Pega esse cara, Zed. Vai lá, Zed. Boa, Zed. Aí, ó. Sucesso. Olha que beleza. Tranquilo. Fazer o nosso red aqui. Espero que dê tempo do meu smite voltar até eu fazer isso aqui. Porque eu recupero vida. Dá. Como é que tá essa Morgana aqui no top, cara? Tá, eu vou lá. Se a gente conseguir pegar um gank nesse cannon, ele não foi pra base ainda sem tem nenhum. Será que tem o arge dele? Não, não, não. Ele não é agressiva dessa maneira, cara. Ah, ela errou, velho. Ela errou, cara. Só foi na cara do maluco e errou, mano. Eu vou morrer porque ele flechou. Ok. Perdemos buff, mano. Que bosta. Tá a foto essa Morgana. Não acerta isso aqui, velho. Tranquilo. A gente tá 2, 2, 2. 2 skill, 2 assist. Tá de boa. Tá de boa. O jogo tá bom pra gente. Dá pra gente fazer nosso cinderhook agora. Ahn... Aqui. Ah, só que eles vão querer fazer o drag, eu acho. Ou não. O que a Lissa tá fazendo? Ah, tá. A gente acha que tá top, verdade. Tô indo. Eu tô de mobility. Dá pra gente fazer isso aqui. Faz drag. Faz. Faz. O problema é que eu acho que o ult da Jinx dá mais dano que o meu smite. Então, né. Tomar cuidado com isso. Ah, tem o bagulho da Kalista que dá mais dano que o smite também. Então, de boa. Muito bom. Aquele trash no top, velho. Tipo... Qual foi? Porra, vou ter que parar esse blitz. Que isso, velho? Que tipo de flash foi esse? Toda hora que eu olho pra essa Morgana, ela tá errando os keys, velho. Tristeza, mano. Ai, ai. Engraçado. Pô, base fechar nosso itemzinho da jungle. Comprar uma pink. Partiu. Tá. Eu não sei se vira eu ficar ajudando essa Morgana também. Acho que agora já estamos... Num bom momento pra ir no bot de novo. Porque eles já recuperaram. A Jinx começou a vacilar. Ela só ataca BF e eu pick X. A Kalista já tá com... Praticamente os mesmos itens. Tá. O Zed foi top. Vou puxar esse mid. Tomar liberdade. E eu sinto que o Zed deles caiu. O cara sumiu. Então, sei lá. Ah, não, velho. Sai daqui. Bom, cara. Esses jogos que os caras caem é foda. Porque, tipo... Eu não tenho muito tempo pra gravar os vídeos. O que que acontece? O tempo que eu tenho, se o jogo dá ruim, é foda. Eu acho que tem uma Jinx também, sabe? Ok. Jinx foi bot. Tá. Minha Pink! Merda. Ah, mano, só sai. Baixa nesse cara. Boa. A gente tá deixando a Jinx bater ali atrás de boa, velho. Como assim? Opa. Tô sem mana já. Nem tenho uso ali. Deu bom. Deu muito good. Tá. A gente fez esses itens e a gente faz um sim tudo gigante. Porque vida é importante pra gente ficar vivo. Então... Façam vida. Quanto mais tempo você conseguir ficar vivo, mais dano você vai dar com... Com os itens que a gente tá fazendo. O problema é que o Zed quitou, né, cara? Fica meio chato. Porque o nosso Zed vai levar tudo. Beleza. Beleza. Skills pra upar de Maokai é sempre o Q e depois o W, tá? Sempre. Não upem as mudinhas. Eu sei que é divertido, mas não façam isso. Vamos matar o sapo aqui. Ah, tá vendo? O que eu falei? Isso aqui vai estacando até 10. Conforme você tá perto dos minions. Vou pegar esses caras. Olha o Chase do trechão, mano. Que loucura. Eita, tio. Que loucura, velho. Doideira. Ixi, olha o Jinx lá fazendo a festa, velho. Ah, eu vou matar ela. Tenho flash. Dou um flash pela parede e mato esse cara. Ih, o Jinx vacilou, velho. Morreu. Achei que essa Jinx jogava bem, mas... Provavelmente foram pegos pelo trash, então. Por isso que perderam o bot. Que isso, Blitz. Porra, Blitz. Qual foi, parceiro? Que isso, Blitz. Você não me mata, não, Blitz. Poxa. Porra, Blitz. Qual foi? Você também não me mata, cara. Que loucura, os caras vindo pra cima dessa maneira. Deideira. A Jinx já é mais perigosa. Nossa, ele flechou. Que loucura. Ah, será que tem um Blue deles? O meu já vai acabar. Olha só o que achamos aqui. A Organa vai querer. Acho bom você ter zonas, cara. E aí, Blitz. Você voltou, parceiro? Você voltou pra me matar? Ah. Ah, não. Nossa, ela acertou o que, velho? Meu Deus. Ela acertou o que, né? Não é possível. O que tá acontecendo nesse jogo? O Epa. O Epa Qzinho na cara. Que loucura. Não acredito que ela acertou isso. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Não é possível. Tá. Marmogs. Foda-se. Marmogs não. Foda-se. Aduins. Isso. Sucesso. Armadorinha. Randuinis com... Tá. Isso aqui. Simbora. A gente é... É a árvore da Fórmula 1. A gente corre pra caralho. Vamos aqui. Vamos aqui. Nossa, que nem errou o que. Tá, acho que dava pra fugir, né? Mas... Acho que eles vão vir com dragão. Ou não, foda-se. Vou fazer. Ei. Uhul. Muito emocionante essa fight aqui com o drag, cara. Realmente muito louco. Uma luta nunca vista antes. Épica demais. Porra, Jinx tá vindo. Será que ela vai voltar aqui, mano? Não. 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 Beleza. Vamos caçar. Vamos por aí. He he. E aí, galera. Eita, galera. Que loucura. Eita, galera. Cadê nosso Zed, galera? Vixi, galera. Eita. Vixi, errei. Errei. Ele vai vir atrás de mim. Ou não? Ixi. Só sai de 100, mano. Vamos voltar pra jungle. Tava mais bonitinho. Morreu todo mundo lá. Oh, droga. Esqueci que não dá mais pra eu vir por aqui. Dá a volta. Ok. Double kills, cara. Loucura. Ok. Ahn. Na armadura. Armadura. Vamos fazer uma torne. Depois a gente faz um semblante pra esse... Pra esse cannon. Ahn. Tá com 7 kills, velho. A Jinx ultou lá na base. Ahn. TP da Morgue lá embaixo. Por que esse TP, cara? Bom, a gente leva o mid deles agora Não acho que Deu pra tankar isso Ai, velho Esse aqui nem tá machucando, mano Já tem zonas Eita Estourou Eita, a gente não morre A gente é um... Morremos Vocês viram essa passiva idiota, né, cara? Vocês viram que eu recuperei muita vida Loucura, velho Porra, Morgana Certo o que, Morgana? Aê Certo o que, Morgana? Vai, Morgana Vai na cara dele Certo o que, Morgana? Ah, não é possível Eita, trashão Esse trash, velho Zoando o joguinho Beleza 737 Red vai nascer Bora lá Então, gente Quase perdeu Uma team Faixa 4x5, velho Tipo Só o Morgana Ficou vivo Acerta o que, Morgana? Eita Porra, Morgana Não olha a loja não, Morgana O cara tava com a lojinha aberta Que loucura Preciso trocar meu trinket Eu vou cair em cima dessas jeans mesmo É nela que eu dou dano Vamos tirar ela da fight Droga Sem mana Mano, morreu todo mundo, cara Ah, tá A carista tá bot Eita Passiva Droga Não deu pra dar o hit Tá, tamo com a armadura agora Mas Deixa eu ser mais tranquilo Sem blunt Sem blunt Sem blunt Sem blunt Ok Ok Lista tá forte Tá com 5 kills A gente tem que seimar Tá que tá bom Tá ruim não Ok, nosso blue nasce daqui 30 Eu vou dar o smite no sapo, então Depois smite nosso blue Aliás, nem smite, tem drag Partidrag A Jinx nem deu dano no ult Vamos smitear isso aqui Aí depois a gente cai na Jinx Vai ser sucesso Isso é meio que um suicida, seu objetivo é se matar No teamfight, tipo, se os caras te matarem Seu trabalho tá feito Porque eles bateram em você, se eles bateram em você Eles tomaram muito dano, entendeu É meio que, essa é a lógica Mas os caras tão se matando ali, não Aí não rola, né, guys Tá acontecendo Eita Vem cá Flechou Pega Pega neguinho Ih, tem Gnade, tem Gnade, tem Gnade Pega, 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 pega Ah, meu Deus, não pega não Pega esse Eita Pega Morreu Pega o Gnade Pega o Gnade Pega o Gnade Vai, Brown Nossa Senhora Que abraço Sucesso Vamos puxar esse bot É assim que você puxa o bot É um básico Fazer capuz Capuz e vida Cara, se um dia vocês pegarem um time full AD, velho Começa a dar risada, tá Porque time full AD nesse meta atual Não rola, sério Você simplesmente faz armor e manda vida e se mata em cima dos caras Os caras morrem, entendeu É idiota você fazer um time full AD no meta atual Vocês tão vendo, eles tem o Gnade e eu como Tipo, eu tô fazendo MR só agora Mas vocês viram o estrago que dá numa teamfight Eu tenho Blitz de AP ali também Blitz de AP ali Blitz de AP ali Jungle Saudades Eu fazia Blitz AD, Jungle era muito legal A gente podia puxar os bagulho, né Vamos levar isso aqui Pô, galera Levar a torre, né, galera É, complicado Que isso, parceiro O que você tá fazendo Ah, cai na Jinx Vem cá, Jinx Vem cá, Jinx Me bate Ah, não me bate não Meu Deus Ah, ela ganhou o escudinho Escudinho do Trash Pô, tá foda também que o nosso time nunca tá junto, né Por isso que a gente não tá ganhando os bagulho Dois negros full life aqui, ó Eita, nós Desse jeito vai perder Ou não É Lutando embaixo da torre deles Assim, sem minions Os caras com dois caras que dá grab é fome Meu Deus Setecentos Setecentos Tá O Nessa Jinx Ah, Jinx já fez sussurro Espertinha Tranquilo A gente faz esse semblan A gente faz mais um item de arma Ah, quase estava aquele Dá pra gente tentar fazer Quero o Baron Disse ele Então vai Eles não devem ter visão mesmo Agora eles têm Para esse Baron Para esse Baron Vamos conversar Sai daí Vamos conversar Vamos conversar Com esse Trash Então Vamos conversar Trash Por que Por que a Morgana Não tá cercando ele Aqui ainda, velho Eu não tenho dano Para matar um Trash Tá me tirando Cara Por que Por que Que o time Não fica junto Nossa Que dificuldade Ah Sai daqui Qual foi Ah Meu Deus O cara tá formando no mid Tá Tá começando a ficar chato Esse jogo Galera Sério Tipo Mano Fica junto PINGUEI 30 VEZES Para ir no Trash Os caras Não foram Poxa vida Tá Fechamos sem blunts É É isso que acontece Tipo Morreu Nós dois Lá no top Porque Os caras Firmando no mid Aí puxaram As duas lanes Tipo Tá bom Levaram a torre Mas Tomaram o Ace Eles estão indo o Baron Agora Eu acho Ah eles não vão fazer Baron Sem o Jinx Mas Tava tendo uma movimentação Estranha Ele Vamos Drain O que será que estão fazendo Eles estão fazendo Não estão fazendo Que isso Cara Ah eles vão fazer Eles tem o Ard Que perigoso tomar greve Também Estão fazendo Olha a vida Desses caras Vé Esse aqui já foi Já Esse aqui vai correr Com o raiozinho Dele Ah será que eu pego Antes Peguei Ah não Não tem nada Do Thresh Vé Meu Deus Faltou mana Tomei stun Bem na hora Que eu ia Parar meu ult Ó Novamente O outro Tá ali no drag O outro Tá no mid Mano Pelo amor de Deus Vem pra cá Cara Tá se passando Na cabeça Desse time Não tô entendendo Tá Enfim Eu vou base Tô sem mar Vamos fazer Deixa eu ver A gente pode fazer um Coração gelado Congelado Deixa eu pensar Ou a gente pode fazer uma GA Vamos fazer GA A gente precisa de mais MR Pro Kennen também A gente já faz Armor MR Mata os dois coisas Com uma cajadada só Sucesso Sucesso Mano Vamos puxar a mid Todo mundo Por favor Olé Morreu E o Zed Tá lá no bolo Mano Esse Zed Ele não ficou Com o time Uma vez No jogo Tipo Uma vez Vé Enfim Eu vou dar um smash Aqui no sapão Tem blue também Tá Esse blue é importante Pra gente Putz Que nem tá 18 Já Tá bem forte Pô Ele também vem Com essa vida Que loucura O que ele vai fazer Com essa vida Vai tomar um Q Do Kennen Na cara E uma Explodida Tá os dois lá No top Tá vendo Mano Mano Vem cá Velho Dois inib Open Vem levar os inib Mano Que que tá acontecendo Com esse time Cara Tipo Ninguém tem noção De jogo Nisso aqui Velho Os caras Ficam se separando Toda hora Meu Deus O que tá acontecendo Não precisa de falar Pro bot De novo Você tá me zoando Né Cara O que tá acontecendo O que tá acontecendo Eu vou dar GG agora Talvez não dê pra dar GG na realidade Ah merda Sintam a merda acontecendo que se querem agora Ah Prendi, prendi Nossa, o Zed apareceu no jogo Não é possível, ele não vai matar Ai velho Que loucura Enfim, acho que é isso Joguinho frustrante Eu hein Era tão simples acabar esse jogo 10 minutos atrás quando a gente abriu o inibidor do mid Mas beleza É isso ai Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tem pra mostrar bastante do Malcar Deixe seu like, seu favorito, feedback nos comentários Na descrição do vídeo tem meu twitter, tem meu facebook Tenha uma passada lá Tem bastante coisa pra vocês verem E é isso ai, espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal que é o principal Feliz aqui, aquele abraço por trás, valeu, falou e até Até mais caras Tchau